Pessoal, estou trazendo para vocês hoje um sítio aqui em Nova Cachoeirinha, município de Jaíba Um sítio, uma oportunidade aí para quem quer começar, um sítio É um sítio médio, né? Nem tão grande, nem tão pequeno Sete hectares e meia, aqui bem localizado, na linha seis Essa aqui é a linha seis, ó, tá? Daqui no asfalto, quinhentos metros daqui no asfalto A BR passa ali, o asfalto, a MG401 E do asfalto na cidade, 22 quilômetros, 22 quilômetros de asfalto Essa linha aqui é a linha do... Que está a família Rocha, né, nega? Isso Nessa linha aqui é o sítio da seu Carlito, da família Rocha Então quem comprar esse sítio aqui, vai estar perto do meu sítio Eu também estou na linha oito, aqui é a linha seis Aí tem mais uma linha no meio, que é a sete, a minha oito E também, perto do seu Ailton Isso aí está uma linha aqui abaixo, na linha cinco Então nós estamos aqui bem, num lugar bem estratégico, né? É difícil encontrar, pessoal, o terreno desse poste aqui, pequeno assim Próximo do asfalto Então, quem quiser comprar uma terra aí, é a oportunidade agora Eu vou mostrar para vocês os detalhes Vou gravar a imagem com o drone, tudo Ele está todo limpo, não tem mato para derrubar Está todo limpo, plantado o capim Mostra aqui Eu plantei o capim ano passado aqui, ó Formou umas partes Outras não formou, né? Eu plantei no final das águas Agora está na hora de quem comprar Passar a grade aqui, jogar uma semente de capim para formar Quem quiser criar gado, né? Quem for fazer outra plantação Fazer uma irrigação também, abrir um poço Tá? O preço é 140 mil reais 140 mil reais Sete hectares e meia, tá? Quem quiser também, pessoal Tem duas oportunidades agora Que surgiram agora nesse momento Excelente para quem quer vir para a região Quem quiser uma chácara já pronta Um terreno pronto, organizado, com casa Uma chácara também menor Três hectares Seu Ailton também está vendendo a chácara dele, né, nega? Isso Aqui o nosso amigo, seu Ailton Uma chácara de três hectares já Toda organizada, com casa Já com pastagem, né? Com muitas frutíferas Vou deixar o link na descrição Quem quiser comprar também o terreno dele lá Vai entrar em detalhes com ele, negociação Lá está bem adiantado Aqui já tem a casa Já tem o posto artesiano E uma estrutura Aqui é um pouco diferente Que tem que, quem chegar para cá Fazer igual a família rocha Fazer do zero, né? Perfurar um poço Começar a preparar a terra Já tem aqui só uma pastagem Que já está um pouco adiantada Tá bom? Quem tiver interesse Entrem em contato conosco Vou deixar o contato na descrição do vídeo Naquele canto também lá É a chácara do meu pai Meu pai mora ali Tem uma chácara de meia hectare Também naquele canto lá É o vizinho Um detalhe também importante É observar Vou comprar um sítio É isso aqui, ó Se tem uma rede elétrica na frente Se vai ligar É ligar Se caso você construir aqui Se vai ter como ligar Aqui tem, pessoal Aqui tem cheio de casa aqui em volta Tá vendo? E tem uma rede de energia aqui E tem um transformador Lá na frente tem um transformador Dois transformadores Aqui perto Aqui um do outro Então quem construiu uma casa aqui É... Tem como ligar a energia Se atentar a esse detalhe Outro detalhe que eu vou Falar aqui da terra também Aqui tem um vizinho Que já mora aqui Há mais de 40 anos Você coloca na esquina aqui Aqui é uma construção De uma igreja Igreja da Assembleia de Deus Tá em fase de construção, né? Os cultos acontecem na casa ali Seu egídio Mas em breve vai ser aqui na... Nessa igreja Tem vizinhos perto lá também Tem duas casas seguidas Lá na frente tem mais duas Muitos vizinhos próximos Uma região bem povoada Um lugar muito tranquilo Pra quem quer Fazer uma moradia aí Pra descansar O que você vai produzir, né? Aqui também quem quer Só pra descansar Construir uma casa aí só Plantar uma frutífera E desfrutar de um lugar tranquilo É aqui Um detalhe que eu vou explicar também, pessoal Tem pessoas que podem perguntar Por que vocês estão vendendo a terra sua aí? Eu tô vendendo aqui? Isso aí tá vendendo? Porque, pessoal, a gente A gente nunca pode Ficar parado no tempo A gente tem que sempre progredir, né? Meu desejo é Reunir Comprar uma terra maior Mas reunida Então eu tô vendendo aqui Pra tentar comprar uma Mais perto da minha Ou que seja reunida O caso é só aí também Só aí também Me explicou a situação dele Ele quer comprar uma terra também Maior E fazer outra Começando do zero de novo Mas ele sabe construir Mexer com obra, né? Então cada um tem seu Seu porquê que tá vendendo Tô tentando Que eu tenha essa terra aqui Tem a minha lá de 5 hectares Que eu moro Tô tentando vender Pra juntar um dinheiro Pra gente comprar uma terra reunida É melhor, né, negra? É, maior Mais fácil De ficar com cerca Capinha é de jeito aí, ó Umas partes Formou mais Aqui tá mais alto Mostra aqui, né, ó Olha lá pra frente Pra que tá lá Eu não coloquei gado aqui Esse ano Tudo é que ele soltava a semente Já soltou, né, a semente Dá pra colocar gado aqui, pessoal Tem sete hectares e meia Tudo esse jeito aqui De capinha Esse que é o capim Baquearão Agora tá no período seco Ele tá assim, ó Umas partes verdes Mas a maioria seco Mas agora vai iniciar Pra nós aqui o inverno Vai começar a chuva A semente que há no chão Vai nascer E ele vai acabar Fechando essa terra aí É um terreno razoável Que dá pra criar Os gado também Mostra a visão pra cá Também dá Das vizinhanças aqui As casas vizinhas Aqui a entrada do Da chácara do meu pai Que faz divisa com esse terreno Também aqui, ó Vou levantar o drone aqui Pra gente mostrar mais Explicar melhor aqui Então aqui nesse canto É a chácara Meu pai aqui Tem outro vizinho do lado também Deixa eu Mostrar lá pra frente Com o drone Dá pra observar melhor Aqui os detalhes da terra As vizinhanças Eu vou levar lá na frente Onde que eu iniciei o vídeo Lá na estrada Lá na linha 6 Vou aproximar mais aqui Aqui a casa do vizinho Na esquina aqui, ó Seu Egídio É o vizinho aqui Mais próximo E ali a Construção da igreja É os vizinhos logo na chegada aqui Deixa eu mostrar a terra de lado Aqui assim Então dá pra vocês Entender melhor E eu vou puxar mais aqui Mostrar bem Desde o início da terra É uma terra bem localizada Se você não encontra Muito difícil Encontrar uma terra desse tipo aqui Pessoal Assim, próxima do asfalto Com localização Ótima O acesso aqui é ótimo Não tem Aquelas lagoas de água Pra chegar no asfalto Você consegue sair no asfalto Tranquilo Perto da cidade Uma terra limpa Não tem que Nada pra Derrubar mato Já tá pronta, né E um sítio médio, né Aqui também Vou explicar também Não encontra esses terrenos pequenos Tem muitos seguidores Que me perguntam Você me consegue Com três hectares Dois hectares Quatro, cinco Aqui nessa região Não conta, pessoal É difícil Quando encontrar assim Você tem que abraçar Com as duas mãos E já Se tiver com dinheiro Tiver o sonho de comprar Você já compra logo Todos esses sítios São de 30 hectares Outros de 40 E a maioria Estão no mato Vocês vão ver Ali pra frente Como eu vou mostrar Tem muitos na mata Ainda Que não pode desmatar Mais hoje Então esse aqui É uma raridade Eu levantei bem o drone Mostrei de cima Olha você ver aqui Coisa arrumada Tudo limpinho É uma terra plana Toda plana Sete hectares e meia Não tem nada de morro Tudo planinha Já está limpa Vou focar bem aqui No meio Aqui pra você ver O terreno todo Então ali à esquerda É a linha seis E à direita É aquele matinho Lá que divide Essa no meio aqui Onde é que passa A instalação da energia Essa faixa preta Aqui Onde é que está passando A instalação da energia Que vai lá pra achar Aqui do meu pai E do vizinho Lá Então passa Dentro do meu terreno Aqui Vem lá Da rede elétrica E passa por aqui Um terreno já com Com energia na frente Tem como você Fazer uma casa E ligar a energia Observar esse detalhe também Como já Mencionei antes Tenha muito cuidado com isso Eu vou levar o drone aqui E mostrar aqui O final também Olha as vizinhanças Tudo são vizinhos bons Tudo conhecido da gente Pessoas trabalhadoras São lugares sossegados Bom de morar Essa parte também Mais escura Aqui faz parte Do terreno também É que eu não plantei O capim naquela parte Do final ali A divisa é aqui Eu vou colocar essa marcação Aqui Aqui Que é a divisa Olha onde eu vou colocar Essa marcação Muito amigo da gente Muito amigo da gente Deusinho Olha nessa casa Aqui abaixo Que é a esquerda Aqui do lado direito Essa pastagem É do amigo também Que tem a criação de gado Só o gado neloro Está aqui embaixo Na pastagem Eu vou seguir Geralmente Geralmente esses aqui Do mato O pessoal não mora Aqui na região Os fazendeiros grandes Que tem muitas terras Aqui tem Pessoas aqui Que tem 500 hectares De terra Eu conheço Um tem 800 Muitas terras Que eles tem E não vendem Então vamos Vamos levando o drone Aqui Para a gente Chegar lá No sede Da família rocha 2 quilômetros Mais ou menos 2 quilômetros Desse terreno Que eu estou vendendo Lá na família rocha É aqui na linha 6 mesmo Só seguir direto Aqui Está ventando muito O vento está O drone está brigando Com o vento Está segurando o drone Tem que Ir com cuidado Para não Não cair Olha Dá para ver lá O sede da família rocha Aquele verde Lá no centro Lá na casa Onde é que está Eles estão debaixo De uma árvore Lá com caminhão Caminhão baú Deixa eu dar Um zoom Aqui para aproximar mais Aqui Família rocha Está ali Lá na frente Tem a igreja católica Também O galpão Da associação Da comunidade Lá tem um campo Futebol Lá A esquerda Lá Lá na frente É o terreno Do França Do Limão A fazenda dele Também Que vendeu Para seu Carlito Aqui Uma região boa Pessoas Boa Trabalhadora Vou retornar Vou retornar Agora de novo Para mostrar mais detalhes Do sede Eu quis vir aqui Só para mostrar Para vocês Conhecer um pouco Da região Para vocês Entender melhor A dinâmica Da nova cachoeirinha Essas linhas Essas ruas São denominadas De linhas Aí começa Da linha 1 Até a linha 10 Aí dos lados Cada lado Do sítio Dessa linha De um lado Do outro Tem os sítios As pessoas São milhas Que moram aqui Há mais de 40 anos Que reside Eu tenho 10 anos Que eu moro aqui O terreno meu Eu comprei há 12 anos Mas morando Tem 10 Mas tem família Que mora há 40 anos Ou há mais Já Então vamos retornar Aqui Passando de novo Aqui nesse Sítio aqui Onde é que tem A criação de gado Aqui são 60 hectares É um fazendeiro forte Tem esse terreno aqui Só mexe com gado nelóre 60 hectares Tudo capim Aí É o forte também Da região aqui É a criação de gado Tem que formar pastais E quem quer também morar Produzir também E plantar Uma lavoura Em terreno menor Então estamos chegando Aqui já no sítio A visão daqui Para lá também É muito bonita Vou parar um pouquinho Para mostrar mais detalhes Aqui A visão Então o terreno É esse aqui Esse quadrado aqui Eu vou Apontar para cá O drone Para nós Entender a dinâmica Do terreno aqui Esse terreno Um terreno desse tamanho Você não encontra aqui Bem localizado Igual esse não E também tem A chácara do seu Ailton Que está à venda também É aqui perto também 3 hectares O dele é um pouco Mais caro Porque ele tem Uma estrutura Ele fez casa Está bem organizado Esse aqui É mais barato Porque você vai Ter que fazer ainda Fazer o sítio Começar o sítio Do zero Mas pelo preço também Quando você tiver Organizar ele Fazer uma casa E fazer poço Lembrando também Que já tem aqui O poço está marcado Já aqui Viu Dinha já marcou O poço Nesse sítio Já Tem dois locais Já marcado É só Quem comprar aqui A gente tem o contato O pessoal Tudo é amigo Da gente Que mexe Perfuração de poço Só entrar em contato Com eles O poço vai ficar Em média De De 10 a 15 mil Essa média 10 a 15 mil Você vai conseguir Perfurar um poço E o poço Já está marcado Já tem dois locais Marcados Aqui bem Mais próximo Da estrada Eu Marcou perto Da estrada Que é mais perto Para ligar A energia Puxar a energia Para ligar a bomba Fazer as últimas Imagens aqui De lado também Mostrei de todos Os lados do sítio Para Esse quadrado Da linha 6 Até naquele matinho A direita Que é a divisa Da chácara do meu pai Um detalhe A observar também É questão de vizinhança Os vizinhos São tudo pessoas Trabalhadoras Pessoas do bem Um lugar tranquilo E o sítio Está aí A venda Quem tiver interesse Entre em contato Aqui funciona Só no zap Não consegui Receber ligação Só menos no zap Tá bom Vou já descer Um pouco Mais aqui O drone E mostrar Mais aqui Por cima E Já vou Finalizar o vídeo E quem tiver Interesse Podem estar em contato Que vamos Negociar E vem pra cá Ser nosso vizinho Aqui Pessoal Então O sítio é esse aqui Bem localizado Nova cachoeirinha Uma vizinhança boa Aqui a entrada Da chacra Do meu pai A chacrinha dele É aqui O dele Que é a minha Que está Tem um vizinho Também ali na frente Tem um também Colado No meu pai Aqui Eles puxam energia Lá de lá A energia dele Passa dentro Do meu terreno Aqui Do meu pai Do moço Aqui Vem lá Daquela rede De lá Esse copadão Lá Na estrada Dá uns 200 metros Que puxam energia Nesse caso aqui No sítio aqui Tem que comprar Fazer a casa lá Perto da igreja Ou lá Perto daquelas casas No canto lá É o ideal Fazer as casas Bem no canto lá Mas perto da rede Perto da linha 6 Que esse Aqui Essa rua aqui É um acesso Que tem Entre as linhas Ali tem a linha 6 E lá tem a linha 7 É 1200 metros De uma linha Dessa na outra E tem essa linha No meio Que cruza Aqui no meio E vai lá Pra casa E sai lá Em casa Então é isso aí Eu espero Que vocês tenham gostado Tenham ficado bem explicado Quem tiver interesse Entre em contato Conosco aí 140 mil reais 7 hectares e meia Uma oportunidade aí Que talvez Pode ser Esse vídeo Pode ser seu Você vir pra cá E ser Nossos vizinhos Vem somar conosco aqui Será muito bem-vindo Já convido também Se você é novo No canal Não está inscrito ainda Inscreve em nosso canal Nós estamos sempre postando Sítios e chakras Aqui na região Município de Jaíba Alguns aqui na área sequeira Que aqui é a área sequeira Ou no projeto Jaíba Que é uma área já Com irrigação pronta Puxando na água do São Francisco Tá bom? Se abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau